Olá você conectado no canal do 100% motor tudo bem com você hoje eu estou aqui para falar de películas são inúmeros fatores que levam os motoristas a colocarem mas você sabe todas as regras que são obrigatórias atualmente é raro ver um veículo rodando sem película o isofilme isofilme que é o nome de uma de várias marcas que fabricam a película por uma questão de segurança e privacidade os motoristas optam por colocar películas assim diminuindo a visibilidade para dentro do carro além de escurecer elas também oferecem uma proteção contra iluminação excessiva e raios ultravioletas que assim torna a viagem da pessoa um tanto quanto mais agradável porém você sabe quais são as regras de uso para películas de carros para começar o uso da mesma não pode oferecer riscos a você ou a outros condutores em meio ao trânsito neste sentido o código de trânsito brasileiro estabelece alguns parâmetros para aplicação do mesmo nos vidros a resolução 254 do contra conselho nacional do trânsito o para brisa deve possuir a transparência 75 por cento como assim 75 por cento 75 por cento é a luminosidade que é permitido passar ou seja podemos escolher ser somente 25 por cento nos vidros dianteiros e os vidros laterais dianteiros devem permitiu a passagem de 70 por cento da luminosidade ou seja só podemos escurecer 30 por cento e os vidros traseiros devem ser somente de 28 por cento escurecimento sendo assim deixando a passagem de 72 por cento de luminosidade agora vamos comentar um pouco sobre as multas de acordo com a lei para pessoas que ultrapassam estes níveis de porcentagem de escurecimento a utilização de películas com escurecimento superior ao permitido recorre em multa grave ao condutor do veículo além de cinco pontos na carteira o condutor deve pagar uma multa de 195 reais e 23 centavos e caso a película não seja retirado na hora o carro poderá ser apreendido para regularização agora vamos falar um pouco mais de regras regras mais técnicas além de luminosidade permitida a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa deve estar de fácil acesso caso o policial te pare em uma blitz para ser de fácil e rápida localização veículos que passam pela vistoria do detran são submetidos a testes específicos com equipamento oficial e credenciado pelo inmetro e claro também homologado pelo detran as películas refletivas ou espelhadas e também o isofilme G5 são proibidos por lei pois além de te atrapalhar dirigindo pode atrapalhar outros condutores que estão no trânsito sendo assim depois de todas essas especificações que te passamos você pensa em colocar o isofilme ou a película como preferir chamar procure sempre a loja credenciada de sua confiança e é claro se você continuou com alguma dúvida procure algum especialista para tirar sua dúvida para que não ocorra nenhum empecilho na hora de você sair passear com a sua família e além de tudo estar sempre na formalidade da lei obrigado a você que acompanhou até aqui até a próxima segunda-feira não esqueça de curtir e compartilhar também o vídeo até lá fui que não se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar também o vídeo até aqui e aí e aí e aí Obrigado.